Doenças cardiovasculares são consideradas doenças crônicas não transmissíveis. Em outras palavras, são doenças do estilo de vida. E são as doenças que mais matam no mundo. Doenças cardiovasculares são doenças do coração e de base sanguíneos. E três delas estão no top 10 de doenças que mais matam no mundo. Em primeiro lugar, doença arterial coronária, também conhecida como cardiopatia isquêmica. Em segundo lugar, acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Em quinto lugar, o Alzheimer. E de acordo com a OMS, todos os anos, cerca de 17,9 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares. O que corresponde a 31% de todas as mortes globais. Doenças cardiovasculares e AVC são as duas doenças que mais matam no mundo. Representando 85% de todas as mortes. E de acordo com os dados mais recentes da OMS, no Brasil, 28% das pessoas morrem por doenças cardiovasculares. Em 2016, essas doenças fizeram mais de 369 mil vítimas. E uma delas foi o nosso capitão do tricampeonato da Copa de 70, Carlos Alberto Torres. E de acordo com o cardiômetro, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, esses números representam mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 mortes por hora, ou uma morte a cada 90 segundos. Em meio à pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com a ARPA em Brasil, revelou que o número de mortes por doenças cardiovasculares sofreu um aumento de 31% desde o início da pandemia. E entre os estados brasileiros mais afetados, se encontra São Paulo em terceiro lugar, com aumento de 70%, apenas atrás dos estados de Pernambuco e do Amazonas. E como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, diversos fatores podem explicar esse salto inesperado. Mas sabe-se hoje que o novo coronavírus tem uma ligação direta com doenças cardiovasculares. E já é consciente científico que problemas cardiovasculares, como a arritmia, insuficiência cardíaca e doença arterial coronária, aumentam as chances de morte pelo novo coronavírus em até 2 ou 3 vezes mais, apesar de não serem os doenças cofatores. Um estudo recente feito no Brasil revelou que de todas as mortes registradas pelo novo coronavírus no país, 83% apresentaram comorbidade ou a presença de mais de uma doença crônica. Entre as principais se encontravam doença do coração e diabetes. E não é que o coronavírus causa essas doenças nas pessoas, mas a pré-existência dessas condições facilita um avanço e agravamento das condições impostas pelo coronavírus. Em muitos dos casos, as pessoas sequer desconfiam que possuem essas doenças. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia revelou que quatro dos principais problemas relacionados a doenças cardiovasculares custaram os cofres brasileiros cerca de 56,2 bilhões de reais em 2015. Infarto agudo de miocárdio e insuficiência cardíaca lideram a lista custando 22,4 e 22,1 bilhões respectivamente. E hoje, com a atual pandemia, esses números teriam apenas aumentado, colocando mais pressão financeira no sistema de saúde e no bolso dos brasileiros. O Brasil é atualmente o segundo país com o maior número de casos e mortos pelo Covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos. Hoje, mais do que nunca, é importante ter acesso ao bom seguro de saúde. Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Muitos brasileiros morrem nas ruas de hospitais públicos esperando por um atendimento que nunca chega. E melhor do que esperar por uma vacina eficaz ou depender de fatores externos é controlar ao máximo fatores determinantes para nossa saúde cardiovascular e como um todo, fatores do dia a dia que podemos controlar, como a nossa alimentação. E antes de prevenir ou remediar, a gente tem que entender as causas das doenças cardiovasculares. Doentes cardiovasculares são causadas pelo acúmulo de depósitos de gordura nas paredes das atérias, vindas de um excesso de colesterol no sangue. O acúmulo dessas placas de colesterol nas paredes internas das atérias acaba resultando em aterosclerose. E se não tratado, essas placas vão se calcificando e endurecendo, interrompendo gradualmente o fluxo sanguíneo e de oxigênio para o coração e outras fases importantes do corpo. E outro órgão vital afetado é o nosso cérebro. Não é toa que a Alzheimer, a quinta doença que mais mata do mundo, é hoje conhecida como a aterosclerose do cérebro, efeitos semelhantes em partes diferentes do corpo. Falha do coração é uma condição crônica que acontece quando o coração não consegue bombear, segue para o resto do corpo com eficiência, resultando na diminuição do fluxo de oxigênio e morte solar gradual. Ela é mais comum com a massa da idade, porém outras doenças crônicas, como a aterosclerose e hipertensão, podem ajudar a acelerar essa doença. Já a doença do coração pode ocasionar a vida de uma série de fatores, vindas do nosso estilo de vida ou genéticos. E isso inclui a aterosclerose, vida de uma dieta rica em gordura ou problemas genéticos, como a cardiopatia congênita, é um defeito nos grandes vasos do coração. Porém, há maneiras mortes por doenças cardiovasculares, em vez do estilo de vida e não por defeitos congênitos ou genéticos. E de acordo com a OMS, entre os fatores de risco que contribuem para doenças cardiovasculares, estão a obesidade, dietas inadequadas, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo. E entre esses fatores, a obesidade é o mais perigoso, pois o excesso de gordura no corpo é o principal responsável pelo desenvolvimento de doenças crônicas interligadas às doenças cardiovasculares, como a diabetes, hipertensão e hiperlipidemia, ou excesso de gordura no sangue. E o principal culpado pelo excesso de peso e obesidade que vemos no mundo é a nossa alimentação. O excesso de gordura na dieta, especificamente vida de gordura saturada, trans e colesterol, é diretamente ligado às doenças cardiovasculares. O nosso corpo precisa de colesterol para realizar diversas funções vitais, como a síntese de hormônios e vitamina D, a produção de ácido bílico no fígado, e também para a saúde das células, na formação e regulação das membranas celulares. E para isso, o nosso corpo possui a própria fabricação de colesterol no fígado e na maioria das células corporais. Em outras palavras, nosso requerimento de colesterol na dieta é zero. O colesterol fora do nosso corpo é encontrado exclusivamente no reino animal, especificamente em ovos e órgãos, como bife de fígado. Nem todo mundo gosta de bife de fígado, mas muita gente consome ovos na dieta. Essa é a preocupação quando consideramos o ovo como um alimento saudável. A gema do ovo é a principal fonte de colesterol e uma das principais fontes de gordura saturada na dieta. Um ovo grande cozido, de 50g, possui 186,5mg de colesterol e 1,6g de gordura saturada. Estamos falando apenas de um ovo. Imagina esses valores multiplicados em um omelete ou um doce de gemas, múltiplas vezes na semana. Há décadas, estudos científicos que não foram financiados pelos estudos do ovo, vêm comprovando os benefícios do ovo, principalmente da gema, na saúde da função arterial e nos níveis de colesterol do sangue. O colesterol dietário aumenta nossa concentração de lipoproteínas de baixa densidade, conhecidos como colesterol ruim. Quantidades elevadas desse tipo de colesterol no sangue, principalmente as partículas mais densas, é o principal marcador de doenças cardiovasculares. Estimativas da OMS mostram que níveis elevados de colesterol no sangue são responsáveis por cerca de 2,6 milhões de mortes todos os anos e cerca de 29,7 milhões de anos de vida perdidos combinados por morte prematura e incapacitados. Estudos mostram que os níveis ideais de colesterol ruim são entre 50 a 70 mg por decilitro. Esses são os registros históricos das populações onde doenças cardiovasculares eram praticamente inexistentes. As populações chegam mais perto desses níveis ideais de colesterol são grupos de veganos, como os adventistas veganos da Califórnia, que estão entre as populações mais longevas e com a menor índice de doenças crônicas do mundo. No entanto, a média de colesterol ruim dos braseiros está longe de atingir os níveis ideais, como revela esse estudo. Quanto ao colesterol ruim, medido por mg por decilitro, a média populacional foi de 104,7, 102,9 no sexo masculino e 106,2 no sexo feminino. Na faixa etária de 18 a 29 anos, a média foi de 93,1 e entre 40 e 59 anos de 112,2. Assustadoramente, 54,3% mais da metade da população brasileira possuem níveis de colesterol ruim acima de 100 mg por decilitro. Apesar de 45,7% dos brasileiros possuírem níveis abaixo disso, não foi investigado nesse estudo qual porcentagem se enquadra nos níveis ideais de 50 a 70 mg por decilitro. Já a média de lipoproteína de alta densidade, conhecida como colesterol bom, foi de 46,5 mg por decilitro, níveis considerados bons, porém é necessário o contexto. E como cita essa publicação da Escola de Medicina de Hager, níveis abaixo de 40 mg por decilitro são associados ao maior risco de doenças cardiovasculares, enquanto níveis acima de 60 mg por decilitro têm um efeito oposto, são associados à proteção cardiovascular. O estudo Framingham Hart, em um maior estudo epidemiológico da história, mostrou que níveis mais baixos de colesterol bom é associado a maiores índices de doenças cardiovasculares, particularmente a doença arterial coronária. Para cada créscimo de 10 mg por decilitro de colesterol bom, houve uma redução do risco de doenças cardiovasculares de 13,1% em homens e 8,6% em mulheres. Para a doença arterial coronária, os valores foram maiores, com 18,9% em homens e 28,1% em mulheres. Esses achados levaram à conclusão de que valores maiores de colesterol bom são associados a menores incidências de doenças cardiovasculares em ambos os sexos. Mas estudos subsequentes revelaram que níveis de colesterol bom elevados são apenas efetivos para o controle e prevenção de doenças cardiovasculares quando analisados em comparação aos níveis de colesterol ruim e triglicerídeos, que são as gorduras que não são colesterol. Em outras palavras, é necessário contexto. O nível médio de colesterol total dos brasileiros está na média de 185 mg por decilitro, como revelam os dados. O que significa que a população brasileira está na faixa considerada ideal entre 125 a 200 mg por decilitro. Porém, para a predição do risco de doenças cardiovasculares, é necessário fazer uma razão entre o colesterol total e o colesterol bom. Quanto maior essa média, maior o risco. E os dados revelaram uma média acima de 4, colocando mais da metade da população brasileira em uma zona de risco perigosa para eventos cardiovasculares. E apesar de estudos não ter feito uma análise lipídica completa, a mensagem importante é que os níveis de colesterol bom e colesterol total são subjetivos. E o principal marcador de doenças cardiovasculares é o colesterol ruim. E o seu colesterol ruim apenas aumenta em uma dieta rica em gordura saturada trans e colesterol, cujas principais fontes são produtos animais e óleos vegetais tropicais. E voltando ao ovo, você deve estar se perguntando. Mas peraí, todo mundo fala que ovo é saudável. Bom, melhor do que minha própria opinião é deixar os fatos falarem por si próprio. A Freedom of Information Act dos EUA revelou e-mails trocados entre a American Egg Board e a USDA, o Departamento de Agricultura dos EUA, discutindo sobre como promover o consumo de ovo para a população americana. A USDA alertou a American Egg Board de que eles não poderiam utilizar o termo nutritivo para promover o ovo. Pois existe, de acordo com eles, uma definição legal e específica atrelada a esse termo. O argumento utilizado pela USDA é o de que ovos são ricos em colesterol e gordura saturada, substâncias conhecidas cientificamente por promoverem doenças cardiovasculares e outras doenças metabólicas, impedindo que o ovo seja classificado como nutritivo. Porém, o mesmo não ocorre com outros termos que não possuem uma definição legal e específica, como por exemplo, nutricionalmente denso. A opção sugerida pela USDA no e-mail. De acordo com a USDA, outros termos e ações de marketing planejadas pela American Egg Board não poderiam ser aplicadas por serem factualmente incorretas. A lista completa vai estar na descrição do vídeo. Em suma, o ovo não pode ser considerado um alimento saudável, nutritivo, baixo em calorias, baixo em gordura saturada, rico em proteína e que auxilia na perda de peso. Esse jogo de palavras pode ajudar a evitar o falso marketing e ações legais correspondentes. Porém, não ajuda a população saber onde está a verdade. E de acordo com a USDA, o ovo sequer pode ser considerado um alimento seguro, devido ao risco de salmonella, ou parte também de uma alimentação saudável e balanceada. Só o fato do ovo não poder ser considerado tecnicamente um alimento saudável já diz muito sobre ele. Mas devido à indústria e o marketing, o ovo está presente na alimentação da maioria das pessoas, seja através de dietas unívoras, ovo lacto-vegetarianas ou dietas da moda. E já que a essência nutricional não suporta o seu marketing, para promover o ovo como alimento saudável na mente dos consumidores, a American Egg Board concentra suas energias na desinformação, incluindo jogadas e medidas legislativas, tais como o encobrimento de práticas industriais consideradas padrão. Por exemplo, podemos citar as práticas industriais consideradas legalmente humanas, tais como a eliminação de bilhões de pitinhos machos que nascem todos os anos em encobradoras, já que possuem zero valor comercial para a indústria do ovo. E entre as práticas mais comuns de se eliminar pitinhos machos recém-nascidos estão a dilaceração deles vivos em um triturador ou através da asfixia em massa. Porém, você nunca vai ver essas imagens em um comercial de ovos. Você sempre verá pintinhos, galinhas, fazendeiros e consumidores felizes e saudáveis. O constante bombardeio dessas falsas imagens faz o nosso cérebro associar o ovo como algo bom e saudável. Pois a nossa sociedade perpetua a ideia de quem é feliz e é saudável, o que não é sempre verdade. E infelizmente, tais práticas não se limitam à indústria do ovo. Tá tão bonitinha. Que isso mano, meu Deus! E na questão nutricional, mais efetivo do que fabricar mentiras é fabricar estudos tendenciosos e manipular dados e estudos existentes através de formas de estatística até que se obtenha o estado desejado. O único objetivo desses estudos patrocinados pela indústria do ovo é perpetuar a ignorância e desinformação na população para que os consumidores continuem comprando seus produtos. Diversos estudos científicos patrocinados pela indústria do ovo são publicados anualmente e alguns acabam saindo nas mídias tradicionais que são patrocinados por essa indústria de maneira específica e planejada para garantir a atenção do consumidor e garantir a disseminação da desinformação em massa. Infelizmente, indústrias multibilionárias como a do ovo acabam fechando patrocínios não apenas com canais de TV, mas também com cientistas, associações e organizações médicas e jornalistas de caráter duvidoso. E algumas dessas pessoas acabam publicando livros best-sellers. Um exemplo é a jornalista Nina Teichels, autora do livro The Big Fat Surprise, best-seller do New York Times e garota de propaganda da indústria animal. E hoje ela é uma das divulgadoras mais influentes da popular dieta low-carb. De acordo com o seu livro, nós devemos aumentar o consumo de derivados animais, como a carne, o ovo e a manteiga, pois eles fazem parte de uma dieta natural e saudável. Independente da opinião dela ou da minha própria opinião, são os fatos e a aplicação deles na prática. Será que a autora dessa jornalista é saudável? Em outubro de 2018, ela publicou no seu Twitter um exame de sangue mostrando seus níveis lipídicos e acabaram revelando níveis extremamente altos de colesterol total e lipoproteína de baixa densidade ou colesterol ruim, longe dos níveis considerados seguros ou ideais para uma boa saúde cardiovascular. E de acordo com o seu tweet na própria postagem, ela se mostrou despreocupada com tais níveis alarmantes, pois de acordo com ela, eles não são tão confiáveis quanto níveis de colesterol bom e triglicerídeos. Um pequeno problema com essa teoria é que ela ignora completamente décadas de literatura científica e consentimentos de associações médicas dedicadas à saúde do coração e do sistema cardiovascular, tais como a American Heart Association, American College of Cardiology, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, só para citar algumas. E de acordo com o Dr. William Roberts, editor-chefe da American Journal of Cardiology por mais de 30 anos, ator de milhares de publicações científicas e dezenas de livros sobre cardiologia, Você pode ser obeso, diabético, fumante, sedentário e mesmo assim não desenvolver a aterosclerose, desde que seus níveis de colesterol no sangue sejam baixos o suficiente. Quanto mais baixo o colesterol ruim, melhor. Os níveis citados por ele são um colesterol ruim de 60mg por decilitro e um colesterol total de 150mg por decilitro, ambos facilmente superados pela altura e a sua dieta. São as palavras de um profissional com mais de meio século de experiência em cardiologia contra as palavras de uma jornalista que de alguma maneira se coloca acima da ciência. Mas a realidade é que o estudo concluiu que níveis elevados de colesterol total em ambos os sexos são associados ao maior risco de doenças cardiovasculares. Um estudo Framingham, com base em modelos de 30 anos, mostrou que mulheres com 45 anos de idade e níveis de colesterol total acima de 150mg por decilitro, listando um risco 3 vezes maior de doenças cardiovasculares em relação a mulheres da mesma idade, porém com níveis de colesterol total ideais. A autora Nina se enquadraria nessa categoria, já que o colesterol total dela é de 220mg por decilitro, ou 68% acima do considerado ideal, e também considerando que ela não seja hipertensa, diabética, fumante, entre outros fatores que a colocará em risco para doenças cardiovasculares. Além disso, a autora é de 1965, o que significa que hoje ela tem 55 anos, o que coloca ela em uma zona maior de risco, já que dá de outro fator relevante para doenças cardiovasculares. De acordo com os últimos estudos de Framingham, um colesterol bom alto, só considerado protetivo em conjunto com níveis baixos de colesterol ruim e triglicerídeos, como aponta a tabela. Os exames de sangue da jornalista colocam ela na coluna amarela e em uma zona de risco para eventos cardiovasculares, ao contrário do que ela prega. A American Heart Association cita que colesterol ruim é a causa primária de aterosclerose e a causa dominante de colesterol aterogênico. E também recomendo limitar o consumo de produtos animais, devido a sua alta taxa de gordura saturada que aumenta seus níveis de colesterol ruim e te colocando na zona de risco para doenças cardiovasculares. E não apenas a American Heart Association, mas as associações e organizações do mundo inteiro tentaram no consenso de que o colesterol ruim alto é a principal causa de aterosclerose que leva a doenças cardiovasculares. Também é consciência que reduzir o nível de colesterol ruim é ação mais eficaz para prevenção em tratamento de doenças cardiovasculares e que tentativas de aumentar o colesterol bom como estratégia para reduzir a imprevisão dessas doenças têm sido inefetivas. O excesso de colesterol ruim no sangue aumenta a chance dele se oxidar, o que gera ao longo do tempo microlesões nas paredes vasos sanguíneos e artérias. Hipertensão e inalação de radicais livres através de cigarros também contribuem para a formação de lesões que engrossam as paredes arteriais. O corpo em resposta aumenta a concentração de glóbulos brancos, conhecidos como macrófagos, no local da lesão. Eles acabam aprisionando o colesterol em circulação, gerando células de espuma ricas em colesterol e formando uma espécie de espinha dentro das paredes arteriais. Essas espinhas são conhecidas como placas de aterosclerose e o risco se encontra quando elas se rompem. Conforme os macrófagos vão morrendo, eles vão liberando o colesterol de forma líquida, que se calcifica dentro dessas espinhas, formando cristais de colesterol como se fossem agulhas. E com o tempo, esses cristais acabam ferindo e rompendo essas espinhas. Isso acaba gerando a formação de coágulos sanguíneos, conhecidos como trombose, que, dadas as circunstâncias certas, bloqueiam o acesso de sangue para o nosso coração e cérebro, ocasionando um ataque cardíaco ou AVC. E voltando à autora Nina Typhos, ela não é a primeira e nem se trata de uma pessoa a perpetuar a falsa ideia de que precisamos consumir produtos animais para sermos saudáveis. Os argumentos já foram refutados pelas principais associações médicas de cardiologistas ao combate ao câncer. E, infelizmente, esses tipos de táticas industriais são comuns na indústria de alimentos e não se limitam apenas aos Estados Unidos. No Brasil, os nomes são diferentes, mas as práticas industriais são as mesmas. Mas não é pena de colesterol que dois cardiovasculares se alimentam. Me lembro uma vez quando menino, eu estava na Bahia, e acabei decidindo comer o máximo de acarajés que pudesse, com vatapá e tudo o que tinha direito. E de uma vez só. Antes de terminar o oitavo acarajé, comecei a me sentir meio enjoado. Oi moça, me vê mais um acarajé? Não, pera. Pera, eu tenho alguma coisa errada. Mas graças a Deus eu tenho de correr até o gramado mais perto e eu vou me estar lá e não em cima da moça do acarajé. E os acarajés acabaram parando no quarto do hotel e no banheiro, para a intensidade da equipe da limpeza. E pelo resto do dia não consegui comer mais nada. E algo me diz que não foi o excesso de massa de feijão que me fez mal. A gordura saturada é encontrada naturalmente na natureza. Principalmente para os animais, como a carne, ovo e laticínios. E também alguns óleos tropicais, como óleo de coco e o azeite de dendê. Muito utilizado na culinária baiana. E assim como o colesterol, o nosso requerimento de gordura saturada na dieta é zero. A gordura saturada não é rara no reino vegetal, já que todas as plantas possuem todos os macronutrientes. Porém, em quantidades tão elevadas, é algo normal. Já que você não encontra na natureza, óleos refinados e processados. É muito fácil identificar se um óleo é rico em gordura saturada, pois ela se solidifica em temperatura ambiente. Já a gordura trans, ela pode ser encontrada naturalmente em produtos animais em pequenas quantidades e em óleos parcialmente hidrogenados em altas quantidades. Óleo parcialmente hidrogenado é uma criação industrial para aumentar alguns benefícios do produto. Esse tipo de óleo é mais perigoso, pois além dele aumentar nosso colesterol ruim, ele também diminui nosso colesterol bom. Aumentando nosso risco para doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas metabólicas. O processamento de óleos parcialmente hidrogenados acaba levando a criação de gordura trans, o que deixa o óleo parcialmente sólido em temperatura ambiente. Enquanto isso, óleos totalmente hidrogenados, eles não possuem gordura trans, mas eles são ricos em gordura saturada. Em outras palavras, ele deixa o óleo sólido em temperatura ambiente. Óleos parcialmente hidrogenados, eles são a maior fonte de gordura trans nas nossas dietas, pois eles são muito utilizados pela indústria de alimentos processados. Por exemplo, você encontra esses óleos na maioria dos doces, dos salgadinhos, preparados em frituras, em redes de fast food em restaurantes e até mesmo na pipoca de micro-ondas. Identificar a presença desses óleos em produtos processados pode acabar virando desafio, pois até mesmo aqueles produtos listados na embalagem com zero gordura trans podem conter essa gordura. No Brasil, as regras de hotolagem permitem que os fabricantes omitem até 0,2 gramas de gordura trans na embalagem de produtos processados. Já em países como os EUA, é ainda pior, porque os fabricantes podem emitir até 0,5 gramas de gordura trans. Infelizmente, existem diversas estratégias industriais para se omitir a presença de itens sintesejados, como a gordura trans, na lista de ingredientes, o que acaba confundindo o consumidor. E para facilitar a sua vida, eu coloquei na descrição um arquivo com diferentes definições industriais para a gordura trans e que podem ser identificadas na lista de ingredientes. E desde 2004, a OMS recomenda a remoção por completo da gordura trans no suprimento de comida e da alimentação, apesar dela estar virtualmente presente em todos os alimentos processados e redes de fast food. Em um Big Mac, você encontra 11 gramas de gordura saturada e 1 grama de gordura trans. Se você pediu como e incluir batata frita média, você inclui no pacote mais 2 gramas de gordura saturada e 0,2 gramas de gordura trans, totalizando 13 gramas de gordura saturada e 1,2 gramas de gordura trans em apenas uma refeição. A American Heart Association recomenda não mais do que 5 a 6% das calorias diárias vindas de gordura saturada e em uma dieta padrão adulta de 2.000 calorias, isso seria o equivalente a 120 calorias diárias ou 3 gramas de gordura saturada por dia. E esses são exatamente os valores que você encontra em um Big Mac com batata frita média. O problema é que a grande maioria das pessoas que fazem uma refeição no McDonald's ou qualquer outra rede de fast food não estão preocupadas em ter uma dieta baixa em gordura saturada ou contar o limite delas de gordura saturada por dia. Mas o problema não para por aí. Nós temos também que considerar o sódio, que é um dos fatores que influenciam diretamente na incidência de doenças cardiovasculares. O valor total de sódio em um Big Mac com batata frita média é de 1.270 miligramas. A American Heart Association recomenda não mais do que 1.500 miligramas por dia e estabelece uma cota diária máxima de 2.300 miligramas. E considerando que muita gente consome fast food no café da manhã, a sua cota diária de sódio é facilmente estourada a partir do momento que você toma essa decisão de manhã ou em qualquer outro horário do dia. Os investidores amam muito tudo isso, mas não as suas artérias. O grande problema do sódio é que ele não é encontrado em grandes quantidades apenas em lugares óbvios, como reis de fast food, restaurantes, em pacotes saguadinhos, no saleiro. Mas ele pode acabar passando desapercebido em lugares menos óbvios, como enlatados, conservados, alimentos congelados e até mesmo no pão que você compra no supermercado. E não obstante, a própria informação nutricional na embalagem pode acabar enganando. Vamos pegar como exemplo uma linguiça calabresa defumada sadia de 500 gramas e com sódio reduzido. Uma porção é equivalente a 50 gramas ou 1.000 unidades. Por porção, você encontra 16 gramas de gordura total, 5.3 gramas de gordura saturada e 559 miligramas de sódio. Mas como o pacote vem com 3 unidades, isso significa que cada linguiça tem uma média de peso de 166.67 gramas. Portanto, você tem que multiplicar os fatores por 3.3 para cada linguiça inteira consumida. Porém, como cada linguiça é grande, é mais realista você consumir metade ou até menos. Em minha linguiça, você encontra 26.4 gramas de gordura total, 14.5 gramas de gordura saturada e 942.35 miligramas de sódio. E carnes embutidas, além do problema com gordura saturada e sódio, possuem diversos outros problemas. Um deles é que a maioria das pessoas vão fritar a linguiça no óleo e temperar de acordo com o prato que elas podem preparar, aumentando a concentração de gordura saturada e sódio. Outro problema é que carnes processadas são classificadas como cancerígenas do ranking mais alto pela agência internacional de combate ao câncer da OMS. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas no realm de alimentos processados, o problema não está apenas em carnes animais processadas. Hoje em dia também temos carnes vegetais processadas que possuem o mesmo problema, tirando a parte do câncer. E apesar desses produtos serem válidos para quem está tentando eliminar a carne da dieta ou se encontra no período de transição, além de ser benéfico para a causa vegana e para o meio ambiente, isso não isenta esses produtos da questão nutricional. Em um futuro burger da Fazenda Futuro, você encontra 8.4 gramas de gordura saturada, 26 gramas de gordura total e 952 miligramas de sódio. E o mesmo vale para laticínios, não apenas o iogurte e o queijo, mas a própria origem deles. Em um copo de leite integral de 244 gramas, você encontra 4.6 gramas de gordura saturada e 24.4 miligramas de colesterol. Em um copo de leite semidesnatado, você encontra 3.1 gramas de gordura saturada e 19.5 miligramas de colesterol. Uma redução de apenas 32.6% da gordura saturada e 20% do colesterol, em comparação ao leite integral. E esse pack de gordura diária não teria nenhum problema para a gente, se nós viéssemos de uma família de ruminantes e fôssemos bezerros. Além disso, só o fato de 70% das pessoas do mundo terem alguma forma de intolerância à lactose já deveria servir como um sinal de alerta. E até mesmo uma carne considerada magra, como peito de frango, esconde muita coisa. 2 pedaços de peito de frango médio possuem 3 gramas de gordura saturada, 0.2 gramas de gordura trans e 204 miligramas de colesterol. Apesar dos níveis de gordura saturada não serem significativos, 2 pedaços de peito de frango médio possuem mais colesterol do que um ovo grande inteiro. O problema não está em uma refeição rica em gordura saturada e colesterol, mas múltiplas refeições ao dia com o mesmo critério. A oitava e mais recente edição do Guia de Tético para Americanos mostra uma tabela com algumas das principais fontes de gordura animal e vegetal em nossas dietas. Ela mostra que não é apenas gordura animal que é rica em gordura saturada. Alguns óleos vegetais também podem ser ricos em gordura saturada, principalmente óleo de coco e óleo de palmiste, ambos frequentemente promovidos como óleos saudáveis. Mas como veremos a seguir, todo esse marketing não condiz com a ciência. Estudos comparando óleo de coco com outras gorduras detrimentais à nossa saúde cardiovascular, assim como a manteiga, dão a falsa impressão de que o consumo de óleo de coco é benéfico para a nossa saúde. Nesse estudo, pessoas com colesterol já elevado foram colocadas em uma dieta rica em gordura representando cerca de 36% das calorias vindas de manteiga ou óleo de coco ou óleo de girassol. Apesar do óleo de coco ter saído melhor do que a manteiga, ele saiu pior do que o óleo de girassol. Na base inicial de 137,8 mg por decilitro de colesterol ruim, a manteiga aumentou para 157 mg por decilitro, enquanto o óleo de coco aumentou para 146,3 mg por decilitro. E mais importante, todas as dietas aumentaram os níveis de colesterol ruim, com o principal marcador de aterosclerose. Nessa recente meta-análise e revisão sistemática sobre os efeitos do óleo de coco no colesterol em comparação com outros óleos vegetais soroplicais, o óleo de coco aumentou os níveis de colesterol bom em 4 mg por decilitro, mas também aumentou os níveis de colesterol ruim em 10,47 mg por decilitro. Apesar do pequeno aumento no colesterol bom, os autores apontaram que tentativas de reduzir incidências de doenças cardiovasculares através do aumento do colesterol bom têm sido fracassadas, enquanto medidas focadas na redução do colesterol ruim têm sido efetivas. A conclusão do estudo foi que o óleo de coco não pode ser visto como um óleo vegetal saudável para reduzir o risco de densas cardiovasculares devido a sua alta concentração de gordura saturada. E esse é justamente o problema do óleo de coco. Em apenas uma colher de sopa de óleo de coco, você encontra 11,2 g de gordura saturada, mais do que em um Big Mac inteiro. E mesmo um coco fresco médio, apesar de extremamente rico em fibras, proteínas e eletrólitos, ele é também absolutamente rico em gordura saturada. Em apenas meio coco, você encontra mais gordura saturada do que em 5 Big Macs. O óleo de coco é excelente para se refazer pastas de dente, xampu, hidratantes, mas não para o consumo humano. Para preservar a saúde das nossas artérias, principalmente para quem já tem problemas cardíacos e diabetes também, é melhor se evitar o óleo de coco e se contentar com água de coco. A gente não poderia falar de óleos refinados sem citar o rei de todos os óleos, o azeite de oliva. Em comparação ao óleo de coco, o azeite de oliva se sabe bem melhor em termos de gordura saturada. Em uma colher de sopa de azeite extra virgem, você encontra 1.9g de gordura saturada, 83% a menos em comparação a uma colher de sopa de óleo de coco. Então quer dizer que o azeite de oliva é saudável? Bom, sim, em comparação ao óleo de coco e pensando na nossa saúde cardiovascular. Mas a quantidade é outro fator importante. Poucas pessoas que acreditam que o azeite de oliva é saudável acaba consumindo apenas uma colher de sopa por dia. A principal razão do azeite de oliva ser tão popular foi a popularização da dieta mediterrânea. E sua ligação com maior longevidade com menores índices de doenças crônicas. Mas a pergunta principal é, é saudável em relação ao que? Em comparação à dieta tradicional americana, não é difícil qualquer dieta ser mais saudável. Porém, para saber onde está a verdade, é necessário colocar teorias à prova. A melhor revisão sistemática sobre a dieta mediterrânea até hoje concluiu que apesar do número alto de estudos clínicos, os efeitos dessa dieta em desfechos clínicos e fatores de risco primários e secundários de doenças cardiovasculares ainda são incertos. Em outra revisão sistemática e meta-análise sobre a dieta mediterrânea, os autores concluíram que o azeite de oliva pode desejar benefícios para marcadores inflamatórios e para a função endotelial. O estudo cita que polifenóis fitoquímicos vindos de plantas possuem poderosas propriedades antioxidantes e que seu alto consumo é associado a baixa taxa de mortalidade por doenças coronárias. E não menos relevante, foi apontado que o azeite de oliva extra virgem se mostrou muito mais protetor do que o azeite de oliva comum, ou seria menos prejudicial. Nesse estudo, os pesquisadores analisaram os efeitos pré e pós-refeição no consumo de refeições ricas em azeite de oliva extra virgem ou óleo de canola ou salmão na função endotelial ou parede dos vasos sanguíneos. Entre diversos marcadores, foi analisado a dilatação fluxo-mediada da artéria brachial, com o objetivo de medir a capacidade de expansão ou dilatação da artéria quando o fluxo sanguíneo aumenta, que é o que ocorre depois de refeições. A refeição com azeite de oliva reduziu a capacidade arterial em 31%, enquanto as refeições com óleo de canola e salmão não tiveram variações significativas, sugerindo que o azeite é prejudicial para a função arterial. Esse estudo desafia a hipótese de que a dieta mediterrânea é associada a menor estágio de doenças cardiovasculares devido ao azeite de oliva, como foi sugerido em outros estudos. No entanto, esse estudo mostrou que a mesma refeição com azeite de oliva, porém com a adição de suplementação de vitamina C e E ou adição de salada e vinagre, mostrou benefícios para a função arterial, enquanto a refeição com óleo de canola não compartilhou dos mesmos benefícios de alimentos, vasoprotetores e refeição com salmão. Na conclusão, os autores sugerem que os benefícios da dieta mediterrânea para a saúde cardiovascular medem o consumo de frutas, vegetais, derivados do vinagre, ômega 3 encontrado em peixes e até mesmo no óleo de canola. E eu vou lembrar que peixes não produzem ômega 3. Eles obtêm nutrientes essenciais da mesma forma que nós humanos, através da dieta. Eles possuem formas mais alongadas de ômega 3 devido ao consumo de algas e ceno-bactérias. A principal fraqueza desse estudo é que ele foi feito em apenas 10 adultos saudáveis, mas ele mostra como até mesmo uma gordura considerada boa pode fazer mal em excesso. Os 50 gramas de azeite de oliva servidos, o equivalente a quase 4 colheres de sopa de azeite, contém 37.2 gramas de gordura monoinsaturada, 7.3 gramas de gordura saturada e 51.3 gramas de gordura total, mais o que a gordura total em um Big Mac. Esses números são facilmente obtidos quando se consome azeite de oliva em todas as refeições, do café da manhã até a janta. Outros estudos reforçam ideia de que o benefício cardiovascular da dieta mediterrânea vem dos antioxidantes e fitoquímicos presentes em alimentos de origem vegetal, e não especificamente do azeite de oliva. Esse estudo compara os efeitos pós-refeição na função arterial entre uma dieta rica em carboidratos e outra rica em gordura, com ou sem antioxidantes. Os resultados mostraram que apenas uma refeição rica em gordura animal e azeite de oliva modifica as funções endoteliais, tornando elas mais aterogênicas, ou seja, promovendo a formação de placas de gordura nas artérias. Apesar de efeitos similares em menor grau, a refeição rica em carboidratos foi composta de pizza, o que ajuda a explicar os efeitos aterogênicos em contratos. No entanto, com a presença de suplementação de heliogenina, o grupo que fez a refeição rica em carboidratos conseguiu restaurar os valores marcadores para a refeição, enquanto mesmo não ocorreu com o grupo que fez a refeição rica em gordura. Heliogenina é o aminoácido precursor do óxido nítrico, que atua como neurotransmissor e vasodilatador, ajudando os vasos sanguíneos a relaxar e melhorando a circulação sanguínea. Na refeição rica em gordura com a adição de antioxidantes, não ocorre a mesma disfunção endotelial como no grupo que fez a mesma refeição, porém sem os antioxidantes. E com a adição de heliogenina, os resultados foram consideravelmente mais potentes. Além disso, a refeição rica em carboidratos não causou mudanças significativas nas funções vasomotora e antiplaquetária, como ocorreu na refeição rica em gordura. Dizendo que a presença de carboidratos, mesmo vindo de massa de pizza, não é detrimental à saúde cardiovascular. Uns autores concluíram que a presença de antioxidantes nas refeições ajuda a prevenir os efeitos negativos na função endotelial que ocorrem em refeições ricas em gordura. Esse estudo confirma os achados do estudo citado anteriormente de que os benefícios à função cardiovascular na dieta mediterrânea vêm dos antioxidantes presentes em alimentos de origem vegetal. Esses estudos questionam o quão benéfico é o azeite de oliva para a saúde cardiovascular. A pergunta que você deve sempre se fazer é o azeite de oliva é saudável em relação ao quê? O azeite de oliva é muito mais benéfico para a função arterial em comparação a alimentos ricos em gorduras saturadas e trans. Porém, o mesmo não ocorre quando comparado às gorduras poliinsaturadas, principalmente ômega 3, vindas de alimentos integrais, como as doses, a chia, a linhaça e as algas. A principal vantagem do azeite, principalmente extra virgem, é que ele é rico em polifenóis, fitoquímicos que agem como antioxidantes e anti-inflamatórios no corpo. Porém, o azeite não deixa de ser uma gordura refinada e vazia nutricionalmente. Em uma colher de sopa de azeite extra virgem, você encontra 119 calorias de pura gordura, vindo principalmente de gordura monoinsaturada, seguida de gordura saturada e poliinsaturada, e um pouco de vitaminas E e K. Em comparação, em uma colher de sopa de chia, você encontra fibras, mais da metade das calorias, baixíssima concentração de gordura saturada, mais do que o valor diário necessário de ômega 3, uma excelente proporção de ômega 3 para ômega 6, de 3 para 1, além de uma concentração muito mais vasta de vitamina K e minerais. Em uma colher de sopa de linhaça, você encontra valores e qualidades parecidos com a chia, apesar de não ser uma grande fonte de vitamina K. Em destaque, fica sua proporção de ômega 3 para ômega 6, de 4 para 1, ainda melhor do que a chia. Alimentos integrais possuem uma qualidade específica que alimentos processados não possuem, especialmente, mas não exclusivamente, para a função cardiovascular. Essa qualidade se chama fibra. Não é à toa que alimentos integrais, como a aveia, são considerados protetivos ao coração. Isso se deve à presença de beta-glucana, um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de condicional ruim no sangue. Além do fato de que muitos dos antioxidantes presentes em alimentos de origem vegetal são acumulados à fibra. Portanto, quando você remove a fibra, você também remove esses fitoquímicos que ajudam a combater a inflamação e a prevenir doenças cardiovasculares, entre outras doenças crônicas. Olhos refinados ou processados possuem outras desvantagens. Uma delas é referente à perda de peso e se chama densidade calórica. A cada grama de gordura de qualquer tipo, você encontra 9 calorias, enquanto para cada grama de proteína ou carboidrato, você encontra 4 calorias, menos da metade. O azeite de oliva, assim como quaisquer outros alimentos ricos em gordura, não é recomendável para pessoas que estão tentando perder peso e têm dificuldade de perder peso. E outra desvantagem é o excesso. Muita de uma coisa boa pode acabar virando algo ruim. Uma coisa é consumir uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia. Outra coisa é consumir diversas colheres desse mesmo azeite ao dia. Por exemplo, diversas pessoas utilizam óleos como azeite de oliva para cozinhar e fritar os alimentos e acabam utilizando diversas colheres ao dia, se ao menos perceber. E além do problema de excesso, uma das principais vantagens do azeite de oliva extra virgem, além dele ser 100% oliva, é que ele é prensado a frio, o que significa que ele não é aquecido. Esse é benéfico pois ajuda a proteger as propriedades antioxidantes do azeite de oliva, que são destruídas com aquecimento. Ou seja, comprar azeite de oliva extra virgem para a fritura é jogar dinheiro fora. Um segundo problema que ocorre no aquecimento de qualquer tipo de óleo é a oxidação da gordura. Essa oxidação gera radicais livres, pró-inflamatórios e substâncias pró-cancerígenas, conhecidas como aldeídos. E isso ocorre principalmente em altas temperaturas, prejudicando a nossa função arterial e nosso corpo em geral. Hoje, chefes e cozinheiros do dia a dia se questionam qual o melhor óleo para se cozinhar. Qual tem o melhor sabor? Qual o menos ansoso? Qual resiste mais ao calor? Quando a gente deveria estar se questionando o porquê cozinhar de maneira tão prejudicial à nossa saúde é considerado normal. Nenhum tipo de óleo deveria ser aquecido e que sal utilizado para a preservação da nossa saúde cardiovascular. A pergunta que fica é porquê depender de óleos e outros alimentos refinados processados quando a natureza nos fornece tudo o que precisamos, independente de ser um alimento híbrido ou não. O problema não está no consumo de um ovo, um peito de franco ou uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia, mas o consumo em conjunto deles, múltiplas vezes ao dia, e na semana, no mês e ao longo dos anos. Não é que nossas artérias e vasos sanguíneos não conseguem se recuperar dos danos causados por dietas ricas em gordura, mas elas simplesmente não tem tempo devido a nossa rotina alimentar diária. e até a próxima. E aí E aí